O brabo, por Deus, a Patrick R, tamo de volta Amanhecer no baileca, dormir na minha cama Amanhecer no baileca, dormir na minha cama Ela fazê, 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 ela mama, mama, mama Ela gosta de fazer ama, ela costa de pijama Ela fazê, 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 ela mama, mama, mama Ela gosta de fazer ama, ela costa de pijama Ela fazê, 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 ela mama, mama, mama Ela gosta de fazer ama, ela costa de pijama Com os Mc da Patrick R, elas me ordenham tombo É na pobre, só na chata, e o Bolsonaro é fó no cu É na pobre, só na chata, e o Bolsonaro é fó no cu Pode soltar a coleira das cadelas, que hoje vai rolar só cachorrada DJ Patrick é Mola Cablaba Amanhecer no baileca, dormir na minha cama Amanhecer no baileca, dormir na minha cama Ela pode, 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 ela mama, mama, mama Ela gosta de fazer ama, ela gosta de se pisar Ela pode, 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 ela mama, mama, mama Ela gosta de fazer ama, ela gosta de se pisar Ela pode, 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 ela mama, mama, mama Ela gosta de fazer ama, ela gosta de se pisar Dos DT, Tó, Patric ROI Ela vem seu bombô Então opa, tá? E o porção maré pão no cu Pode soltar a coleira das cadela Que hoje vai rolar só com a churrada DJ Patric ROI O que é? Monaca Blapo Monaca Blapo Monaca Blapo Monaca Blapo